A CREA Acre vem despontando no empoderamento de engenheiras nesse processo, nesse espaço de tomada e decisão, na representatividade da categoria, antes com a presidente anterior e agora com Carmen Bernardino, que já foi de outros órgãos, de exercer outras funções do Estado do Acre e que também vem desenvolvendo excelente trabalho. Então, no que se refere à equidade de gênero, no que se refere à participação, ao empoderamento da mulher, eu quero aqui fazer esse destaque ao CONFER, a sua atuação e colocar o nosso mandato à disposição.